Meus irmãos e irmãs, mais uma oportunidade. O Senhor nos apresenta para meditar e rezar a luz da Sua Palavra na nossa vida. Palavra esta que vai edificando e, acima de tudo, nos transformando e nos tornando cada dia mais semelhante ao Cristo Senhor, este que se apresenta por meio da Palavra na nossa vida. E eu te convido a tomar aí na tua casa Sagradas Escrituras no Evangelho deste dia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 21, 24 ao 27. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. Não basta apenas dizer que com Palavra temos fé que acreditamos. Mas o Senhor nos chama a atenção para a nossa prática da vida de oração consistente naquilo que nós rezamos com aquilo que nós praticamos. E a prática da nossa oração, ela deve ser uma oração edificada na rocha firme que é o próprio Cristo. Esta rocha na qual, diante das tempestades, possamos permanecer de pé. Mesmo que não seja por toda a vida e nem por muitos anos, mas pelos instantes no qual o Senhor apresenta para nós e as tempestades, elas possam chegar a bater e nós mantermos de pé. Porque é esta a missão de Jesus. Ele, diante de todas as dificuldades, ele manteve sempre na união, na comunhão com o Pai, porque primeiramente ele viveu a experiência da e na oração. E não foi uma oração da boca para fora, mas foi uma oração de intimidade, de interioridade. Aquilo que também nós precisamos sempre, na interiorização de nossas vidas, viver uma experiência profunda do nosso agir, do nosso ser e do nosso querer. Por isso, peçamos neste dia, que a nossa fé seja alicerçada na rocha e não na areia, para que quando as tempestades baterem, possamos nós permanecer de pé e não deixar abalar diante das dificuldades das tempestades em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.